Bem, vamos lá. Dá-lhe um pouco pequeno e ele vem todos os outros. O que é isso? 1, 2, 3 e... 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? e o que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? Ele disse que o povo fazia o povo de, no povo, quer dizer que o povo tem que falar com todos os que a gente tem que falar. Entra a minha chamada, eu digo que é o povo de, 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 o povo de. Esse é o que eu acho que é muito importante. E... O... E... E... Um... Um... Obrigado! Não temos esperança 1... E aí Surgir! 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 O que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou falar sobre isso. Eu falo. Eu falo. Aqui é o que eu falo. Eu falo. Eu falo com o que eu falo. Eu falo para a minha vida. Eu falo. Eu falo. Eu falo. Eu falo. Eu falo. Eu falo. Eu falo também. O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? E aí, o galore das pessoas teria sido um direito universal. Eles têm um direito profissionário com a gente. Eu tive alguém que estudasse uma festa da呂 do Dagestano do Dagestano do Caipso. Mas, no momento, os paisam, os paisam, são os que os paisam, a primeira vez que os paisam, os paisam, os paisam. Os paisam, eles estavam no caso de que os paisam. Mas, as pessoas falam, eles falam, eles falam. Os paisam, eles falam, eles falam. A gente faz um grande do que eu acho que essa pessoa vai cantar ao mesmo tempo, a gente começa a fazer um grande significativo. Os pais impressionistas novos alcançam a obra. Quando você não está na ídia daquita, o povo diz que a gente fala sempre em goleia, a pessoa pela paz, e agora nós vamos falar sobre esse tipo de artes e o que a gente vai falar sobre isso é um bom dia, um bom dia, um bom dia e as pessoas, as pessoas, o que eu já conheciam, e as pessoas passam a casa no mundo do mundo. E as pessoas, o que têm, e tem que aprender a fazer, eu tenho que aprender a fazer, o que eu tenho que aprender a aprender. Eu tenho que aprender a aprender a aprender. O que é o que é o que é o que é o que é? Obrigado. 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 A CIDADE NOVA 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 O que é isso? 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 O que é isso?